Problema das queimadas já era conhecido e não houve ação de Zena Latifi, a brilhante Zena Latifi, uma das grandes mentes econômicas brasileiras. Ela disse, consultora econômica alerta para impactos negativos na economia brasileira devido a falta de prevenção em planos de emergência para questões não existentes. Vamos ouvir ela. Propagandinha antes, para lá, para lá. Vamos lá, deixa eu dar a tela cheia. Último, quando a gente ouve falar de questões ambientais e das credenciais com as quais o governo Lula começou o seu terceiro mandato, agora o Lula 3, a gente imediatamente coloca o nosso olhar lá para fora. O Brasil é visto como uma, digamos, como uma instância das mais relevantes do ponto de vista do tratamento das questões climáticas. Como é que fica do ponto de vista exclusivamente do investidor e do olhar do estrangeiro sobre o Brasil na situação que estamos vivendo agora? Bom, Willian, essa é uma grande discussão, inclusive, acadêmica. Se a gente está falando que a frequência de eventos extremos, ela está aumentando, os riscos aumentaram. Isso exige ação estatal, porque não é coisa que força de mercado vai resolver. Tem que ter ação estatal. Se você tem um Estado inerte, governo inerte, você está falando que vai ter dificuldade para o setor privado investir. Então, tem uma questão de afastar investimento, porque afinal, quem que vai investir num país com tantos problemas ambientais e que o governo não dá conta, não consegue fazer prevenção, não consegue ter plano de emergência. A segunda coisa é deixar de atrair investimentos de fora, inclusive para financiar os efeitos da transição ambiental. A gente podia estar com um plano estruturado e hoje ter parceiros, tanto do ponto de vista de expertise, quanto do ponto de vista financeiro, para essas ações emergenciais. Então, já se sabia que tinha um problema, eu não quero chover no molhado aqui, que já foi colocado, mas a própria ministra Marina já tinha falado que, olha, vamos ter problemas de queimadas, por causa do período de seca, e isso não se traduziu em ação. Agora, o impacto na economia é de toda forma, assim, é amplo, não é só uma questão de imagem do país. Como é que você vai... Nossa, tomou um Didio Pizza aí na cara. Não dou nada. E ainda buscando sempre culpados e não a própria responsabilização do governo. Então, passe uma imagem ainda mais preocupante, porque, olha, tem um problema, o governo não consegue atuar e ainda procura culpados. Amigos, assim, a Zena levantou uma coisa que é real. O governo não fez bosta nenhuma nisso das queimadas. Assim, a gente precisa falar isso. Eu sei que é um tema que não dá audiência a gente falar. Não dá. Agora, vocês, assim, entendam. A grande crise do governo PT é a crise ambiental. E se a gente for pegar, fazer uma linha entre os governos que passaram aqui, a crise ambiental, ela perpassa todos os governos. O Brasil tem um problema ambiental sério, que sempre, vamos dizer, esbarra numa mentira que é contada, que é culpar o agro. Grileiro não é o agro. Grileiro não é o agro. Vagabundo que sai derrubando floresta do lado. Não é o agro. O agro organizado, eu volto a falar, é um agro certificado, que só vai conseguir vender em país sério. E hoje até a China tá exigindo. É certificado. Negócio só, ó, sua área, assim, assim, assado. Trabalha com esses produtos, assim, assim, assado. Esses são os instrumentos. Tudo é certificado, pessoal. Não pense que alimento hoje é uma coisa que não é certificado. É, e é muito certificada. Imagina, eu era, quando eu trabalhava com fábrica, eu era fornecedor de empresas que forneciam pra montadora. Cara, eu fornecia pro sistemista. Tudo tem que ser certificado. Tem que ter rastribilidade de onde veio a bobina de aço que você fez a peça. Tudo tem que ser rastreável. Não pense que o agro não é rastreável. Então, o agro desenvolvido não tem a ver com essa merda. O que tem a ver com essa merda é essa desgraça de um governo que não se planejou pra nada. Aí, assim, vou até dar uma discordada da Zena aqui. A Marina alerta. A Marina vai ficar lá. Ah, elas não tomam ação porque a Marina é uma inoperante. As pessoas criaram uma imagem da Marina como alguém que manja muito assim. Vamos supor que ela conheça o assunto. Entre você conhecer e você fazer algo no assunto, tem um mundo, um mundo de diferença. Tem uma distância colossal. A Marina não é executiva. A Marina não sabe fazer gestão de nada. A Marina tentou se criar como uma espécie de lula da floresta. Ela era uma figura simbólica. E aí, pessoas capazes se juntavam ao redor dela pra executar algo. A ideia do partido dela que era a rede de sustentabilidade era isso. Não deu em nada a rede.